Música Meu nome é Caio Senna Bonfim, tenho 24 anos, faço marcha atlética Eu comecei com 16 anos, por influência dos meus pais Meus pais são os meus treinadores hoje, tenho o prazer disso E eu comecei no esporte, na verdade no futebol, com 6 anos de idade Pratiquei até os 16 Depois meu pai me encantou para a marcha atlética O mais gostoso em relação ao Caio é que o importante é você treinar um atleta comprometido Um atleta com garra, um atleta que está sempre buscando a vitória Eu fiz um teste, fui segundo colocado no campeonato brasileiro Em um mês eu já estava representando o Brasil no campeonato mundial de 2007 na República Tcheca E com isso eu vim me apaixonando pela marcha atlética Eu tive algumas dificuldades por conta de alguns problemas que eu tive na infância Quando eu comecei a andar, as minhas pernas entortaram Eu tive que fazer uma cirurgia corretora Os médicos não acreditavam que eu poderia ser um atleta E hoje eu ser um atleta olímpico, para mim é muito gratificante Então, hoje eu tenho uma medalha nos Jogos Pan-Americanos de Toronto Fui bronze, estou indo para a minha segunda Olimpíada Então, para mim isso é um prazer E um dos meus objetivos, o que me motiva a estar na marcha atlética É popularizar esse esporte no Brasil Que no mundo já é bem conhecido, no Brasil infelizmente não Mas é com os títulos que a gente vai conquistar isso A gente ouvia várias piadinhas Perguntavam se eu estava caminhando, correndo, marchando daquele jeito Se era porque eu tinha algum defeito físico E aí eu venho trazendo bons resultados Tomara que isso popularize a marcha E outro é representar bem o meu país Levar ele, esse mundo afora, em boas colocações E não enterrar meus talentos É estar bem focado, porque temos uma Olimpíada ano que vem aqui no Brasil E esse é o grande objetivo Eu tenho uma ajuda da Bolsa Atleta Eu tenho oito anos de carreira e tem oito anos que eu tenho recebido o Bolsa Atleta E é o incentivo que mais me apoiou Que me fez ser esse atleta que eu sou hoje Então eu só tenho que agradecer